Novembro Azul, nós apoiamos esta ideia. Confira as ofertas aqui do Central Max. Arroz Guacir Especiales, 5 quilos, 13,99. Leite Líder UHT, 1 litro, 2,39. Azeite Oliva Cocineiro, 500 ml, 12,99. Lâmpada Fluorescente LED, 4,5 watts, 6,99. Lâmpada Fluorescente, 15 watts, 220 volts, por 4,99. Ofertas imbatíveis é aqui no Central Max.